Quantas vezes meus irmãos, quantas vezes minhas irmãs, deixamos ser levados por esse espírito de fracasso, de derrota, de fraqueza humana, enquanto temos tantas coisas maravilhosas para desfrutar diante da grande graça da reconciliação. Sejamos misericordiosos como nosso Pai Celeste é misericordioso. Não fiquemos na muleta de que é difícil dar o perdão. Não fiquemos na muleta de que temos razões. Não fiquemos na muleta de que somos os certos e que o outro é que deve fazer a sua parte. O que adianta o outro fazer a sua parte? O que adianta o outro ser misericordioso para conosco? Se quando temos somente razões para perdoar, para amar e com o nosso coração duro, não queremos liberar o perdão, a graça, a bênção, a gratidão. Por isso, hoje, o Senhor nos conta uma parábola. Esse homem poderia passar toda a sua vida tentando pagar a sua dívida e ele não conseguiria. Deus perdoou toda a sua dívida. O patrão perdoou toda a sua dívida. Tudo o que ele devia, a graça de Deus veio sobre ele. A bênção de Deus veio sobre ele. A proteção dos céus veio sobre ele. E ele recebeu a dívida, o perdão de toda a sua dívida. Mas quando ele, agraciado por Deus, recebe o perdão da sua dívida, se encontra com um dos seus devedores, a sua atitude não é a atitude de gratidão. A sua atitude é uma atitude de ingratidão. Ele não age com a misericórdia que Deus agiu na sua vida para com o seu próximo. Diante da sua não gratidão, diante de seu fechamento, diante do não ouvir a graça de Deus na sua vida, diante do não desfrutar a graça de Deus na sua vida, diante do que hoje o Salmo nos convida, recordai, Senhor, a vossa compaixão. Ele pagará um alto preço por não liberar o perdão. Meus irmãos e minhas irmãs, o nosso Deus é bom, o nosso Deus é clemente, o nosso Deus é compassivo. nós precisamos perdoar os nossos irmãos. Nós não estamos aqui para negociar o perdão. Nós viemos para esta vida e somos cidadãos dos céus. como estamos proclamando durante este ano na vida do nosso santuário, ao consagrar as nossas primícias, neste tempo bonito em que o Papa Francisco nos convida a uma igreja sinodal, a um caminhar juntos. Nós aqui estamos para santificar juntos, santificando uns aos outros, cuidando uns dos outros, sendo sinal desta aliança da misericórdia de Deus, uns para com os outros, para que o céu, meus irmãos, seja verdadeiramente a nossa grande vitória. Se nós não perdoamos o nosso irmão, nós não vamos receber o perdão. Por isso cabe a nós esta gratidão. Perdoai, Senhor, os nossos pecados, como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Nós não rezamos pedindo força para perdoar. Nós não rezamos pedindo as graças de Deus para perdoar. Nós não rezamos nos colocando na condição de negociarmos com Deus para perdoar. nós proclamamos em alto e bom tom, perdoamos as ofensas de todos aqueles que têm nos ofendido. Nesta escola de misericórdia, meus irmãos e minhas irmãs, nós nos tornamos pessoas gratas para com Deus. Nesta escola de misericórdia, tudo aquilo que nós resmungávamos, na primeira leitura, nós encontramos a grande graça da reconciliação. Perdoar não é difícil, é decisão, é o céu, é a nossa missão. Olá, meu irmão e minha irmã. Eu tenho um aviso muito importante para você que nos acompanha pelas redes sociais e a internet. É com muita alegria que inauguramos a área de membros do Santuário Basílica Sagrada Família. Uma novidade que criamos com muito carinho para você que é fiel e tem sede por orar conosco através dos meios de comunicação. Essa conquista é fruto de muito trabalho, dedicação e oração. Invista um minuto do seu tempo agora, clique no botão abaixo e saiba como se tornar um membro. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela.